Olá, estamos de volta com o Informativo TV Alegre. Olha, o mês de agosto é voltado para as ações de combate à violência doméstica e a cometida contra as mulheres. É o Agosto Lilás. A secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Daniela Garcia, fala do significado deste movimento. Acompanhe. O Agosto Lilás foi criado por uma lei federal, a Lei 14.448, de 2022, exatamente para conscientizar a população sobre todos os tipos de violência contra a mulher, violência de gênero. A ideia é não só conscientizar a população, mas também estimular as denúncias da mulher e trazer toda a sociedade para essa grande responsabilidade que é acabar com o crime de gênero. É importante frisar que o combate à violência de gênero não é caso de polícia apenas, como muitas pessoas acreditam. Na verdade, é uma grande engrenagem que todas as peças precisam funcionar de forma concatenada. Qualquer peça dessa que imperre, trava o sistema. Então, o combate à violência de gênero, ela vai precisar sim da atuação da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria, da UAB, dos organismos municipais de proteção à mulher, da assistência social, da educação, das universidades. Então, lembrem que é um todo que precisa estar junto nessa luta contra a violência de gênero. É a nossa grande ação da Secretaria, exatamente essa articulação de rede, que é o que a gente tem feito desde o início. Então, é uma atuação muito próxima da SSP, uma atuação muito próxima do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da UAB, da Defensoria, e trazendo para junto da gente os organismos de proteção às mulheres, que são as OPMs municipais e os CRAMs que estão sendo criados também nos municípios. Uma outra informação, instituições cívico-militares e da Administração Pública Estadual e Municipal de Aracaju se reuniram nesta terça-feira para definir os últimos detalhes da abertura da Semana da Pátria e do tradicional desfile do dia 7 de setembro, que acontecerá na Avenida Barão de Maruim, em Aracaju. No dia 1º de setembro, acontece mais uma edição da Corrida do Fogo Simbólico, a partir das 8 horas, seguindo da Ponte do Imperador até o Palanque Oficial, instalado na Praça Fausto Cardoso, com acendimento da tocha por integrantes das Forças Armadas. Na Ponte do Imperador, acontecerá o revezamento da tocha, que será conduzida por um aluno da Rede Pública Estadual de Ensino. As festividades dos 201 anos da Independência do Brasil continuam durante a semana, nas escolas da Rede Estadual e instituições públicas, com acendimento da bandeira e atividades cívicas. No dia 7 de setembro, a partir das 7 da manhã, acontecerá na Avenida Barão de Maruim, o tradicional desfile, que este ano será realizado em blocos e se estenderá até às 17 horas, das 7 às 17 horas. A previsão é que, logo após os desfiles das instituições militares, tenha início o desfile cívico com um grupamento de bandas e pelotões dispostos em três blocos, contando com cerca de 56 escolas estaduais e 24 instituições e escolas municipais. O informativo TV Alese fica por aqui. Siga a TV Alese nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter. Um abraço para vocês. A qualquer momento a gente volta com mais informações. Espero vocês. Até lá. Tchau. Tchau.